Música Vamos resolver mais um exercício de filtro. É o exercício número 12, capítulo 4, filtro. Então, foi dada uma tabela, e nessa tabela pediu para calcular os valores na coluna valor total. Ou seja, a coluna valor total está vazia, e a gente vai ter que colocar uma fórmula ali. Ok? Então, está aqui. A tabela está aqui, é o controle de estoque. Então, eu vou achar o valor total. Igual, igual a quem? A quantidade vezes valor unitário. Então, está aí o valor total. Tranquilinho, fórmula básica, multiplicação. Já vimos isso em outras aulas. Tranquilinho. Clique em arraso para baixo. E aí, ele copia todos aí. Beleza. O que mais que o exercício está pedindo? Crie uma tabela que seja possível recuperar a quantidade dos produtos Microsoft, que seja entre 50 e 100. Então, é de 50 a 100. Então, a marca é Microsoft. Ele vai ser maior ou igual a 50. E menor ou igual a 100. Então, a primeira parte do filtro, né? Ele só vai trazer para mim as linhas que tem a palavra Microsoft. E o valor unitário entre 50 e 100. O que mais? E recupere os dados dos celulares da Siemens. Então, agora eu quero a marca Siemens, né? Aonde o valor total seja entre 18 e 35. E a quantidade de produto monitor seja superior a 28. Então, na verdade, aqui são dois filtros. Vamos fazer primeiro esse filtro da Microsoft. Microsoft, que está no item 4. Tá? Então, vamos lá. Dados. Filtro avançado. Ele me dá... Ele me mostra a minha tabela, que vai de A8 a E de 35. O intervalo de A1 a E2. A1 a E2. E eu vou copiar para o outro lugar aqui. A gente pode chamar de H5. Tá? Vamos ver. Então, A8... A minha tabela começa em A8 até E35, linha 35, intervalo A1 até E2. E vou mandar para H5. Beleza. Então, tá aí. Então, foram achados apenas dois produtos. Que é da Microsoft, cujo valor unitário, né? Seja maior que 50 e menor que 100. E aí, automaticamente, ele trouxe o valor total. Ou seja, eu trouxe a linha inteira, né? Então, tá aí. Beleza. Fizemos o primeiro filtro. E agora, vamos fazer o segundo filtro. Vou apagar aqui. E vamos fazer o segundo filtro. Então, agora é Siemens, né? Siemens. Então, eu vou marcar agora. Siemens. Siemens. Valor total, 18 e 35 mil. Então, não é valor unitário. Agora é valor total. Valor total. Sempre é bom colocar igualzinho, né? Como está ali na... No cabeçalho da tabela, né? Então, aqui é valor total. Aqui é valor total. E ele quer entre 18 mil e 35 mil. Então, tem que ser maior que 18 mil. E menor que 35 mil. Então, claro ali, se é igual também. No caso, se for necessário, colocaria igual. E a quantidade de produto superior do produto monitor é superior a 28 mil. E a quantidade superior a 28 mil. E a quantidade superior a 28 mil. a 38 mil até 35 mil. Então, vamos lá. Dados. Avançado. Confirmar aqui, né? A8 até E35. A1 até E2. Vamos confirmar. A1 até E2. A1 até E2. Certinho? E vou copiar para a H5. Bom, ele não achou nada em cima desses critérios que foram colocados. Não achou nada em cima dos critérios que foram colocados. Deixa eu só confirmar aqui. A1 até E3. É, vou botar os iguais aqui, porque não sei se tem, né? Se tem, não esteja achando, porque... É, só tem igual, né? Então, aí, vamos ver. Dados avançado. Tabela 8 tal. H5. Também não vem nada. Escrevi certo Simis. É. Simis não tem nenhum dessa marca Simis, né? Se eu olhar aqui, ó. Simis, não tem monitor. Então, vamos fazer o seguinte. Fizendo uma chonada, ok? Então, vou tirar da marca Simis. E aí, vou mandar ele fazer de novo. Vou ver se vai dar certo ou não, né? O intervalo está em B1 agora. Mudei ele para B. Tá? Não peguei a marca. Vamos ver se aparece, né? E aí, vamos ver se aparece. E aí, vamos ver se aparece. E aí, deu uns errinhos aí. Quer dizer, não foi errinho, né? Olha lá. Ele é maior que 18, menor que 35. A quantidade maior que 28. E aí, monitor. Então, atendeu, né? Só não tinha na marca Simis, né? Como estava aqui no exercício aqui. Pode ser que seja dois filtros ainda, né? Mas está aí. O importante é você conseguir identificar, né? Se houve algum erro e arrumar exatamente o que tinha que fazer. No caso aqui, não tinha Simis, tá? Só apaguei o seu. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.